O caso de hoje se passa em Catuípe, um pequeno município do Rio Grande do Sul, onde uma menina de 15 anos, ao sair de casa para a escola, não imaginava que teria o seu destino mudado de forma cruel por alguém com uma mente completamente doentia, mas que foi capaz de armar um plano para cometer um crime que chocou uma cidade toda e ainda faz uma família pedir por justiça. Esse roteiro é baseado em vídeos e textos publicados sobre esse tema, de onde tentamos explicar a história da melhor forma possível em ordem cronológica e claro, sem a intenção nenhuma de desrespeitar a vítima e nem os seus familiares, e nem mesmo chocar os espectadores. Desde já pedimos que se inscreva no canal e mostre o conteúdo que produzimos para mais alguém que você conheça e verifique a possibilidade de se tornar membro. Hoje vamos conhecer o caso Maria Eduarda Zambon. Como eu falei, esse caso se passou em Catuípe, que fica no Rio Grande do Sul, e é um município muito pequeno, que fica no noroeste do estado. De acordo com o censo de 2016, o local tem pouco mais de 9 mil habitantes, porém não se tem certeza desse número, porque existe a história de que o único hospital da cidade já fechou há mais de 10 anos e existe apenas um serviço de pronto-socorro por lá. Então os partos das gestantes de Catuípe, quando vão ser realizados em um hospital, precisam ser feitos nas cidades vizinhas. De qualquer forma, Catuípe é uma cidade considerada tranquila e onde a criminalidade é baixa, mas foi lá que em 2019 uma história chocou completamente as famílias que moram por lá. Não existem tantos detalhes sobre essa história e ela não chegou a tomar proporções nacionais, a grande maioria das matérias são de jornais locais e mesmo assim quase sempre com o mesmo texto com uma matéria ligando a outra como fonte. Talvez por ser uma cidade pequena e não ter tantos veículos de mídia, essa história tenha circulado mais pelo sul do país. Sobre a vítima, uma menina de 15 anos, Maria Eduarda Zambon, o pouco que se divulgou sobre ela é que era uma menina muito sorridente, com um brilho interior e uma alegria que contagiava as pessoas ao seu redor, sempre disposta a ajudar amigos e familiares da melhor forma que pudesse. Uma pessoa de origem humilde, segundo familiares, mas que tinha muitos sonhos que queria realizar, considerada muito bonita e feliz e que ia inclusive muito bem na escola. Um dos seus professores diz que ela era uma aluna dinâmica, espontânea, que tinha bastante amigos e gostava de amparar os que precisassem de melhorar o seu desempenho escolar, já que ela era uma ótima aluna. Era bastante participativa nas atividades da escola, não tinha inimizades e possuía um comportamento exemplar. Frequentava ainda aos sábados um culto católico e uma amiga que ia sempre com ela nesses cultos disse que ela tinha um brilho nos olhos, sempre dava risada e sempre dava os melhores conselhos. Sua mãe se chama Eliane e o seu pai Everaldo não é citado desde quando, mas pelo que as matérias contam, seus pais eram separados e durante a infância ela teria passado a maior parte vivendo na casa de uma de suas avós. Pelo menos duas matérias citam que ela morou com a avó próximo ao centro da cidade, pelo menos até os 9 anos de idade, e depois disso teria ido morar com a mãe e o padrasto, um homem chamado Jair. É dito que ela também tem duas irmãs mais velhas, mas não há informações se todas moravam juntas ou não, porém, essa casa que ela morava na época dos fatos, em 2019, era mais afastada da cidade, numa localidade já bem mais próxima da zona rural, um pouco afastada inclusive do colégio, o que fazia com que ela precisasse de ir até a escola de van ou ônibus escolar, porém, pelo que é explicado, a própria prefeitura da cidade disponibiliza esse transporte, então isso não foi um problema após a mudança. Como é uma cidade pequena, essa empresa que fazia o transporte escolar é a mesma há muitos anos, assim como os motoristas eram dois irmãos já conhecidos de várias famílias da cidade, tem matéria que fala inclusive que eles faziam esse serviço há pelo menos 20 anos. Então, pela manhã bem cedo, antes das seis, a Maria Eduarda acordava, tomava seu banho, se arrumava para a escola, tomava seu café da manhã e esperava na porta de casa o transporte escolar. E essa foi aparentemente a mesma rotina feita em 29 de março de 2019. A Duda, como era conhecida por sua família, se levantou, se arrumou para a escola, antes mesmo dos seus pais acordarem. Algumas matérias contam que a sua mãe estava acordada, mas ainda não tinha se levantado da cama, porém, existe a informação de que ela soube que a Duda saiu no horário de sempre, porque ela percebeu quando a menina saiu e ouviu um transporte chegar em sua porta no mesmo horário que o transporte escolar deveria passar e a menina teria entrado nesse carro e ela ouviu o carro partindo. Nada em comum aconteceu aquela manhã, quando chegou no horário do almoço, pouco depois do meio-dia, já era esperado que a Duda chegasse em casa, trazida também pelo mesmo transporte escolar. Porém, chegou meio-dia e meia, uma hora da tarde, e a Duda não apareceu. Isso já preocupou um pouco a família, porque a menina não era de ir para algum lugar depois da aula sem avisar, não era do comportamento dela isso, e também notou-se que a van escolar não passou por ali no horário que deveria, então chegou-se a pensar que talvez, na verdade, o transporte havia tido algum problema na volta. A família tentou então ligar para um dos motoristas que fazia esse transporte, até porque eu falei como é a mesma empresa que fazia isso há muitos anos, os motoristas já eram conhecidos da família. Porém, nesse momento, eles não conseguiram falar com um dos motoristas, não é dito se o telefone estava desligado ou sem sinal, mas a família não conseguiu contato com ele. Como eram dois motoristas que faziam esse serviço, inclusive eles eram irmãos, e nem todo dia era a mesma pessoa que fazia o trajeto, sendo assim, a família soube posteriormente que o outro motorista, que era, na verdade, que deveria fazer o transporte escolar naquela data, falou que quando ele passou por lá aquela manhã para buscar a Duda, ela não estava esperando. Então, ele achou que ela não iria para a aula e foi embora. Mas, na hora que a menina saiu, a própria mãe ouviu um carro parar e depois ouviu um carro sair, muito provavelmente com a menina, porque ali não é um local movimentado, onde se passam vários carros, é bem próximo da zona rural, então a maioria dos carros que passam por ali ou são de moradores ou transportes contratados, como o escolar. Como não se tinha certeza absoluta que um carro levou a menina pela manhã, iniciou-se uma busca primeiramente pela região onde ela morava. A própria família foi quem começou a procurar pela menina, em casa de vizinhos, na redondeza, até mesmo para ver se alguém tinha visto ela pela manhã ou quem tinha passado por ali de carro, procuraram em casa de amigos para saber se algo aconteceu que ela não tenha ido à aula e tenha ido se encontrar com alguém por qualquer que seja o motivo, mas nada foi encontrado que indicasse onde Duda poderia ter ido. Durante a manhã toda, família, amigos e voluntários procuravam. Continuaram durante a tarde, entrando inclusive em área de mata pelo caminho de casa até a escola, imaginando que talvez pudesse ter acontecido algo no sentido de a menina resolver ir andando por qualquer que seja o motivo e tenha acontecido algo no caminho. Não se tinha na verdade uma linha de pensamento do que poderia ter acontecido, só se sabia que a menina sumiu, muito provavelmente pouco depois de ter saído de casa. Quando foi por volta das quatro da tarde, já esgotadas as possibilidades de busca pela família e amigos, a situação foi registrada na polícia e começou-se uma busca oficial. E mesmo com a polícia acionada, nem familiares nem amigos desistiram de ajudar a procurar e assim aumentaram a área de busca por Eduarda. Algumas horas depois do desaparecimento, uma primeira pista surgiu. Um carro foi visto abandonado em meio a uma estrada a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade. O carro era um modelo Corsa vermelho e estava aparentemente abandonado. A polícia foi chamada para verificar porque era uma coisa um tanto quanto incomum para aquela cidade e ninguém sabia por que aquele carro estava ali e nem a quem pertencia. Como já estava rolando pela cidade toda a história do desaparecimento da Eduarda, quem viu o carro achou que poderia ter algo a ver com essa história. Quando a polícia foi checar, uma coisa realmente chamou a atenção dentro do carro. Havia lá a mochila de Maria Eduarda. Ou seja, alguém pegou a menina na porta de casa e algo aconteceu no caminho. A polícia ainda achou uma outra coisa que só foi explicada mais tarde já no inquérito policial. No porta-luvas havia um envelope com a quantia de 300 reais dentro. Com o advento de encontrar o carro com a placa foi possível identificar o dono, mas a polícia num primeiro momento não tinha divulgado publicamente de quem era. De qualquer modo, a busca se concentrou então na região onde esse carro estava. Ao lado da estrada só havia matagal e por ali a procura continuou. Já durante a madrugada, ainda com a esperança de encontrar a Duda viva, novas pistas foram achadas. Primeiramente foi visto uma blusa e um boné que pertenciam a menina indicando que ela passou por ali em algum momento. Mais adiante a polícia achou os tênis dela e começou a pensar que ela provavelmente estava correndo de algo ou alguém. Mas ainda não era possível se afirmar quem. Enquanto a polícia continuava essa busca por essa trilha de pistas, no hospital de Juí, que é uma cidade vizinha, um homem foi socorrido às pressas com ferimentos pelo corpo e facadas na garganta. Ele foi socorrido na mesma estrada onde o carro estava abandonado e onde alguns itens foram achados. Lá, ele foi visto pedindo ajuda desesperado e moradores dos arredores o socorreram. Os ferimentos do pescoço dele eram tão profundos que tinham afetado as suas cordas vocais, o impedindo de dizer naquele momento o que tinha acontecido com ele. Tudo era então um grande mistério. A menina sumiu, um carro estava abandonado na estrada com a mochila dela dentro e na mesma estrada um homem foi socorrido, esfaqueado, levado para outra cidade. Voltando à busca no meio da mata, ainda na madrugada, a polícia achou mais um item. Um pequeno cobertor jogado no meio do mato e alguns momentos depois, a cerca de um quilômetro e meio de onde o carro estava, no meio do matagal, foi encontrada Maria Eduarda. Infelizmente, já sem vida, parcialmente despida e com ferimentos pelo corpo. Havia já a suspeita de ter ocorrido abuso sexual, mas só uma perícia poderia comprovar isso e também a causa de sua morte. No hospital, a polícia já com quase certeza de que aquele tal homem encontrado ferido era o autor do crime, tentou saber dele qual era a versão da história, o que ele estava fazendo naquela localidade e o que aconteceu para ele ficar com aqueles ferimentos graves. Mas, como ele estava com o pescoço muito machucado, assim como suas cordas vocais, ainda estava medicado, não podia e nem conseguia falar com a polícia naquele momento, segundo os médicos, ele receberia a alta somente depois de 10 dias. Mas o delegado responsável, mesmo assim, pediu a prisão temporária dele. Então, no mesmo hospital, ele era vigiado por policiais e o delegado ainda disse, não descartamos qualquer linha de investigação, mas pedimos para a perícia para analisar material genético nas unhas da vítima para entender se ela tentou se defender desse homem e até mesmo se ele próprio tentou tirar a sua vida. Também precisamos saber se ela foi vítima de violência sexual. Quando foi no dia 9 de abril, esse tal homem foi transferido de Ijuí para Porto Alegre. A polícia foi até o quarto interrogá-lo, mas, mais uma vez, ele ainda não conseguia falar e nem escrever, porque ele teve complicações nas cordas vocais e estava com alguns aparelhos na traqueia, ainda tinha dificuldade para respirar e, estando nessas condições, ele só ficava deitado. A equipe médica informou que ele não tinha previsão de alta e nem de quando ele poderia se comunicar. Até aquele momento, ainda publicamente, o nome dele não era informado pela polícia. Quinze dias depois, o tal homem foi levado para a penitenciária modulada de Ijuí em prisão temporária. Nessa ocasião, ele já tinha como prestar depoimento contando a sua história e já se sabia quem era o tal suspeito. Era um homem de 52 anos chamado Pedro Zimmerman, que era um dos motoristas do transporte escolar. Essa informação, num primeiro instante, foi um choque para a população descobrir o envolvimento desse homem nesse caso. Isso porque havia o fato de ele fazer esse trabalho de transporte escolar há cerca de 20 anos, as famílias já o conheciam e diziam que ele era confiável. Fora essa história, ele nunca tinha apresentado nenhum problema com nenhum aluno antes e ele carregava durante vários dias na semana os filhos das famílias da cidade. E ninguém nunca imaginou que ele poderia oferecer algum risco. No mesmo dia, ele foi interrogado pela polícia civil e negou ter cometido esse crime. Na verdade, ele disse que ele foi uma das vítimas. Posteriormente, ele mudou a sua história, mas quais são as duas versões do caso que esse homem contou? Na primeira, ele disse que um motociclista armado com uma pistola perseguiu o seu carro durante o seu trajeto com a menina para o colégio. Em determinado momento, esse motociclista acabou passando para a frente do carro o obrigando a parar. Isso porque esse homem queria roubá-lo. Assim, ele obrigou tanto ele quanto a menina a entrar no matagal onde ele teria abusado dela e o obrigado a asfixiar a vítima. Em seguida, teria cortado a sua garganta. Mas o delegado não acreditou nessa história. Ele disse que se o motoqueiro quisesse matá-lo, daria um tiro, já que ele estava com uma arma de fogo. Após ser questionado pelo delegado e pelo comissário que acompanhava o depoimento, horas depois, ele mudou a sua versão. Afirmando que Maria Eduarda morreu por overdose de drogas. Ele conta que a menina o forçou a parar o carro no caminho e entrar com ela no meio do mato para que ela consumisse drogas ameaçando inventar que ele a atacou. Caso ele não obedecesse. No momento que ela começou a passar mal pelo uso excessivo de drogas, ele tentou ajudá-la e acabou asfixiando. O delegado disse que essa versão era ridícula por se tratar de um homem adulto e de porte físico avantajado e que muito provavelmente não se intimidaria por uma menina frágil de apenas 15 anos. Essa informação inclusive consta no relatório sobre o depoimento enviado à imprensa pelo delegado. Havia ainda o fato de que isso não explica o motivo de a menina estar parcialmente despida. Mesmo com ele negando que tinha cometido tal crime a polícia já tinha pelo menos até sair à perícia alguns argumentos contra o Pedro. Isso porque a avó da menina disse que um ano antes em um determinado momento a Maria Eduarda passou a estranhar algumas atitudes do tal motorista. Ela disse que certa vez ele tentou acariciar os cabelos dela. Ela mesmo tinha contado isso para a avó mas tinha ficado com tanto medo do homem que pediu para que a avó não contasse nada para a mãe dela. Durante muitos meses nada mais aconteceu ou ela não contou mais nada e ficou por isso mesmo. Quando foi já em 2019 esse mesmo homem voltou a ter algumas atitudes que incomodaram a menina. Ela disse que algumas vezes quando ele a buscava com a van escolar ele não abria a porta de trás para que ela fosse sempre no banco do passageiro na frente ao lado dele mesmo que tivesse lugar atrás. Em algumas ocasiões ele colocava o celular dele perto dela para poder na hora de pegar o aparelho se aproximar dela fora o fato de que ela dizia que ele passou a olhar para ela com olhos diferentes conforme ela mesmo contou para sua avó. Depois desses fatos a avó contou para a mãe da menina o que ela soube e ficou combinado que no dia 3 de abril que era quando a Maria Eduarda tinha uma consulta no dentista que ficava na cidade a família então aproveitaria para ir até a secretaria da educação para explicar tudo o que estava acontecendo e pedir a troca do motorista porém infelizmente não deu tempo. Houve ainda a questão de o homem aparecer na casa da menina com o carro particular dele e não a van escolar mas mesmo a família afirma que não era a primeira vez que isso ocorria que ele já levou a Maria Eduarda junto com outros alunos em seu carro particular e não na van para a escola o porquê isso acontecia de vez em quando não é explicado o delegado achou isso um absurdo e disse que é completamente ilegal posteriormente a polícia divulgou que esse mesmo homem já tinha antecedentes criminais um por ameaça com faca em 2004 e um por porte de arma branca em 2013 quando o laudo da perícia foi divulgado ele mostrou que a menina morreu por asfixia e que houve abuso sexual com ela ainda viva e que ela tentou se defender pois havia a pele do criminoso embaixo das unhas dela e no peito dele havia uma marca de mordida da menina contudo a polícia já havia traçado uma linha do que aconteceu de acordo com as provas e laudos e como tudo foi encontrado é dito que o Pedro pegou a menina em casa dizendo que a levaria para a escola como ele sabia o horário que a van passaria ele foi momentos antes e a pegou sozinha no caminho ele teria oferecido aqueles 300 reais para ela para que ela aceitasse ter relações sexuais com ele como ela se negou ele parou o carro no local ermo e tentou abusar da menina que conseguiu fugir se embrenhando no meio do matagal para se esconder por isso teriam objetos dela caídos pelo trajeto todo em algum momento ele conseguiu dominá-la cometeu o abuso mesmo com ela lutando contra ele em seguida ele a matou momentos depois ele atentou contra sua própria vida porém desistiu de fazê-lo e pediu ajuda sendo socorrido e levado ao hospital com vários fatos contra o criminoso a sua prisão temporária foi convertida para preventiva e ele foi indiciado por homicídio qualificado a polícia entendeu que houve motivo torpe com emprego de asfixia mediante a traição da confiança da garota que ele transportava há anos para a escola ele ainda dificultou a defesa da vítima além de ter sido cometido feminicídio para assegurar impunidade do crime de estupro que foi agravado pela idade da garota e pelo fato de o agressor ser alguém de confiança da vítima e da família dela em março de 2020 saiu uma matéria dizendo que ele será julgado por um tribunal do júri formado por jurados da comunidade e que ele deve responder por homicídio qualificado estupro qualificado e ocultação de cadáver essa decisão é da vara judicial de Catuípe porém a data do júri que deve acontecer na mesma cidade ainda não foi definida e esse é o motivo para a família pedir justiça existe um vídeo da própria avó da Duda dizendo que está tudo muito devagar e que a família dela foi arrasada por esse fato e que alguns familiares vieram a ter depressão devido a essa perda e que o crime que já completou um ano ainda não foi julgado ela ainda diz que isso provavelmente está acontecendo porque a família do motorista tem dinheiro e a da menina é de origem humilde durante todo o período entre acharem o corpo e o acusado ser levado para a penitenciária houve também protestos pela cidade além da família amigos e várias outras pessoas se uniram pedindo que esse caso não passe impune assim como outros casos de feminicídio a última informação divulgada é que Pedro Zimmermann continua preso em Juí mas não tem data para ser julgado comente aqui embaixo se você é da cidade como foi toda essa história na época a repercussão você que não é de lá se você ficou sabendo desse caso já que tudo que eu achei sobre o crime tem mais como fonte os jornais locais e você pode também sugerir outros casos para que contemos aqui no canal obrigado por assistir até aqui por enquanto é só e até mais